A FELIUS eu não sei jogar, joguei um Arande a FELIUS uma vez, acho que eu fiz 0 barra 8 Din é divertido, concordo MF de coleta, vamos com calma, não é pra trollar também Não, Caitlyn com certeza é a mais legal de todas, tá? Com certeza, não tem comparação Draven faz a build de Gota também, tranquilamente Cara, eu tô querendo banir assassino, bem desagradável Vou banir... vamos banir bardo de qualquer forma, porque bardo e me tilta QA antiga era melhor que a nova? Eu não lembro como era a QA antiga QA já foi muito OP, mas a nova também já foi muito OP Que eu tive uma época que a passiva dela era quanto mais a D ela tinha, ela ganhava a P E quanto mais a P, ela ganhava a D Toda a P dela virava a D e toda a D virava a P, era bem legal Na final de 2013 tem um jogo meu jogando Zed contra o Takeshi de Kayle na final de 2013 Do CBLOL E aí, Caitlyn ou Ash? Ah, vamos de Caitlyn, vai É muito divertido jogar Caitlyn contra a Zillian, porque o cara revive na trap e já toma um tiro e morre de novo E se a gente fizer Caitlyn de Gota? Será que... Nossa, vai procar a Muramana na minha ult É porque se eu for de Gota, eu tenho que ir de Presence of Mind Mas eu não sei se eu quero de Gota, eu acho que eu não quero de Gota, se não tem sincero Não, eu não vou de Gota É que dá muito AD, cara, mas eu acho que não vale a pena Porque Caitlyn escala com crítico O dano da trap é baseado em crítico Na real, o dano do headshot eu acho que é baseado no crítico Eu acho que é passiva De arma, eu acho que esse jogo é clean, esse jogo é clean Esse jogo é bem clean Galho, Thresh, é bem clean Eu acho que não faz sentido Gota nesse Eu não acho que faz sentido Eu preciso ir no que o meu coração anda Meu coração diz que Gota não faz sentido nesse jogo Eu acho que não proca Gota no quê? Digo, eu acho que não proca Muramana no quê da Caitlyn É só skill single target, não é? Vamos ler agora, vamos ler agora Eu acho que precisa ser dano físico e precisa ser... Não, mas se o E2Z proca não precisa ser dano físico E não precisa procar um hit Vamos ler, vamos ler, vamos ler Habilidades e ataques de alvo único Ao contato Putz, mas eu não sei o que isso é o contato, quer dizer Se a ult 2Z bater só em uma pessoa Ela procaria Muramana? Sei lá A gente não vai fazer mesmo Eu tô com medo da cena, não quero ficar aí Você é muito corajosa, gata Eu não sou Aqui tem feia sem skin, hein? Nossa senhora, o que que é isso? Parece um Willy Wonka Nossa, é um zillion top, cara Ele não vai nem clicar contra o single Nossa, vai ser um drop de alma aqui Você na decarry faz gota, não faz? É o meta da gota, cara Nossa Eita Posso falar, acho que eu vou fazer bota nesse game em vez de BF Ah, vou fazer bota aqui Bota é importante contra essa lane, hein? Galho, que que é isso? Meu pantheon 0x2 já Meu time tá fidando Que que é isso? Eu tenho um zillion top, tá fidado Tá acontecendo Por que o Thresh tá level 5? Ah, se isso pegasse eu ia embora Não ia nem gastar clean Quando ela acerta o que? Ela fica louca pra vir procar a passiva, né? Loucaça Ela vem reto Eu vou procar a passiva Não é nem um pouco bom o Pantu querer fazer play aqui Porque o Galho vai acompanhar E a gente vai tomar um pau 3v3 Vamos de scaling, tá tudo bem Eita 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 Ah, vamos por favor com a tapa Quer dizer, uma recada Ah Nossa, ficou certinho Com dois galhos de vida Uh Não é bom forçar coisa em cima desse galho não Ele tá gigante Ixi Nossa, pantheon Nice, eu tinha aí Boa, boa, boa Tô sem cleans agora Quero ficar um pouco em passo Minion, meu escudo Ai, se grita Se ia se arrepender Tanto desse Por favor, misericórdia Nossa, que lixo esse champion Não dá dano mais Mentira, galho é OP Caes, 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 caes Faca O Rafe tá achando que me solava Eu, hein Que isso, hein? A gente não tem dano? Nossa Se der zoom aqui na parede Tem uma lance A cena, assim Ficou fincada na parede A cena, ela toda esticada Ai, ai Tem uma coisa que pode me matar Tem Eu não vou bater nessa torre, não Tô de boa Tô de boa Quero isso, não Tô de boas Olha, ela vem louca Pra me dar o auto-ataque Louca, louca, louca Loucasse Ah, auto-ataque Morri Atiro, tiro Droga Uh, caí em vermelho Que orgulho É um pute jogo pra cair em vermelho Contra galho Credo Ai, meu Deus do céu Que que é isso? Nossa, eu não fujo nem a pau Tá, help Eu, hein Velho assurtado Então, agora eu tô Eu tô na dúvida agora Se eu quero Hum Acho que vai ser isso mesmo Velho assurtado Não sei que o Declins também Era óbvio que eu não ia fugir daquilo É um jogo que eu preciso ter canhão Pra bater de longe Porque se eu tiver no range do Zilean Toma um slow Eu só aceito minha morte Ah, fez corta cura Imunda Eu não sei como a gente bate nisso aí não, desculpa Ok, deu tudo certo Nossa, mas demorou pra chegar o reforço, hein? Que isso, quadra kill? Como assim quadra kill? Nem tinha quatro pessoas aqui Esse reforço demorou uma eternidade pra chegar Não sei se é porque tinha muito slow na luta Mas pareceu que demorou um jogo inteiro pra chegar o reforço Ué? Subiu Gull counter de trap Continua? Eu não vi se ele procou a trap, digo Ele não tomou o snare da trap Mas eu não sei se ele procou a passiva da trap Eu acho que ele procou Eu acho que ele procou a trap Mesmo não ficando parado Eu acho que ele procou Não lembro Eu acho que ele procou Eu bati nele Qual é a nossa deadline pra matar isso? Ah, corre Acho que é cinco segundos ou dez Acho que é cinco Aí já nasceu o Baron Acho que é cinco mesmo O Zillion vai ficar seguindo eles Vai ser difícil a gente ter A gente conseguir da pick-off Tipo, eu gosto da ideia do Zing De querer puxar e descer Mas só rola se o Zillion ficar top Ele não vai ficar top Nossa O que é isso? Não consegui bater Que triste Ah, o Exausto salvou muito a vida do Thresh Fiquei sem trap também A gente luta sem o Kayn sim Mas não agora Mas a gente luta sem o Kayn É que eu não tô dando dano suficiente ainda Pra matar todo mundo Mas eles não tem coisa que chegue em mim Então tá tudo bem Se eu não trollar no meio da luta E tomar um grab do Thresh Sem cleans E eu deixar o Galho chegar em mim E dar knock-up É muito tranquilo Vai estar com eles Não tem muita coisa que me ameaça lá Hum, chato Tão chato fazer Zonions contra a Kayn Tão chato Eu acho que uma das coisas mais anti-fã desse jogo É trap em cima de Zonions É muito desagradável Muito, 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 muito Tipo, nojento Muito chato Pra que eu vou gastar energia usando o A? Eu só cliquei em cima do Thresh E a boneca foi batendo Não tem nada que chegue em mim Nada, nada Não tem um Yasun, um Zed, alguma coisa Não tem nada Se eu não tomar grab do Thresh Sei lá, eu e a Yumi fazemos um V9 Dois V9 Não, mentira O Zillion é problemático se ele chega em mim Isso é bullying já Flash as minhas tramps Aqui eu vou apertar A Minha boneca tá parada batendo E as pessoas estão morrendo Ah, essas zonas, essas zonas Isso Bom menino Ah, tadinho A compa deles tá tipo Muito ruim contra a nossa Muito, muito, muito ruim Muito, muito Eles não tem nada Nada Que mate o Kayin Nem o Singed Nada, nada Nada, nada Acho que se o Kayin ficar parado Na luta Ele sai vivo Horrível, ó Compa deles Horrível Esse Singed top Foi um dos piores picks Que eu já vi na minha vida Esse Singed não Desculpa, esse Zillion Eu falei Singed ou eu falei Zillion? Eu quis dizer Zillion Que isso Gata louca Assurada Esse cara não morre Eu não vou nem participar Da luta Pra vocês verem Como ele não morre Vou ficar aqui Ah, não Mata o coisa Quero botar minha trap nele Ele não morre Ah Nossa Nossa Se ele entrar na base ele morre Caso Vamos com calma também Que isso É o de Grapes Misericórdia Não quero mais brincar Não valeu Ele entrou na base Responde no Messenger ou no direct Do Insta, por favor Ah Ai, nossa A gata me abandonou Cretina Isso é imunda Abandonado pela gata, mano Isso é o que era O que era Transcrição e Legendas Pedro Negri